Autoridades e o governador de São Paulo participaram ontem das comemorações de 10 anos de uma fábrica de motores em Piracicaba. O evento aconteceu no polo industrial da montadora sul-coreana e contou com a presença de autoridades, dirigentes nacionais e internacionais e também de outras empresas. Atualmente, a Hyundai em Piracicaba conta com mais de 3 mil colaboradores. A operação da multinacional começou no país em 20 de setembro de 2012 e já contabiliza mais de 1 milhão e 700 mil veículos fabricados. Por isso, a inauguração da nova unidade ganha destaque. Para colocá-la em funcionamento, foram investidos 500 milhões de reais. O governador Rodrigo Garcia, presente no evento, destacou a importância da multinacional para o estado de São Paulo. O estado sabe que a melhor política social que pode existir em uma sociedade é o emprego. O emprego de qualidade, como aquele que é gerado aqui na Hyundai, e o emprego de qualidade que é gerado no entorno de uma grande fábrica como essa, pelas dezenas de fornecedores que a Hyundai tem aqui em Piracicaba. Na sequência, foi aberta uma visitação à nova fábrica, que conta com uma tecnologia da chamada indústria 4.0. Na entrada, o primeiro motor fabricado na unidade de Piracicaba, em fevereiro deste ano. Para a cidade de Piracicaba e região, os novos investimentos significam desenvolvimento econômico. Só esses investimentos são 500 milhões e 300 empregos diretos. Mas se você pegar no todo do que a Hyundai, só a Hyundai, sem a cadeia de fornecedores que estão aqui instaladas, que são mais de 16 empresas, nós estamos falando em 6 bilhões. Então, você imagina a realidade que essa empresa trouxe ao longo de 10 anos para cá.